Pois quando ela toca, fico paralisada, perdida no tempo, toda alucinada, me diz que ainda houve a nossa música. Nessa sexta, o Alta Frequência recebe Vanessa Farias, cantora e compositora currajnovense, que está aqui falando sobre sua carreira e seus últimos lançamentos. É nessa sexta, cinco da tarde, aqui na TV Assembleia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho